Os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a fizeram ficar na frente de todos. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, cometendo adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. O que foi, Moisés? Está com medo de dar a ordem? Que tipo de liderança é essa? Não! Isso está errado! Sangue por sangue, de que outra forma pode ser? Isso não está certo? Por que virar assassinos também? Pelo menos Pompia. Como eu posso fazer isso e ainda manter o povo unido? eles querem que um exemplo seja dado por vocês dois. Diga que me perdoa. Podem levá-lo. O que é você? Por que não? Não! Amém. Por que o Senhor também o tirou de mim? Por que eu quero alguma resposta? O Senhor não liga! O Senhor não liga nada! Eu sou Moisés! Eu sou Moisés! Tu pôs o que dizes. Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse... Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. A mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou... Onde estão eles? Não há mais ninguém para te condenar. Ninguém, senhor. Muito bem. Eu também não te condeno. Vai. E não peques mais. Eu também não peguei. Não peguei. E não peguei. Eu. 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 Amém.